Agora fechando o carro bendez deste sábado aqui pelo SBT, nós estamos no automóveis binário, automóveis binário no bairro NNU, em Joinville, que atende todo o estado catarinense, é só mandar mensagem no whatsapp que vocês fazem o envio do veículo para qualquer parte do estado, bom dia alemão! Com certeza, bom dia Fábio, é 3278 mil, é só dar um alozinho para nós, a gente manda o carro as fotos pelo whatsapp e para qualquer lugar do Brasil, fechando o negócio! Muito bem, confere então a primeira oferta aqui do automóveis binário, até para você, aqui do automóveis binário, este Citroën Aircross é 1.6, é um 2012, este é o modelo exclusivo, o ano dele é 2012 e está bem calçado de pneus, está impecável este veículo, por R$ 33,900, apenas R$ 33,900, agora olha só este Kia Soul, Este 1.6 é um flex câmbio automático, o ano é 2010, por R$ 34,900, gostou? Manda mensagem então para o telefone que está na sua tela agora, este telefone é o telefone da loja e também o whatsapp, pode mandar mensagem agora! Mais uma super oferta, Ford Fiesta, 1.6, este é um sedã, ele é completo, 2008 é o ano, por R$ 18,900, apenas R$ 18,900, automóveis binário, em Joinville, na Manchester, catarinense, trazendo as melhores ofertas para todo o estado! Mais uma super oferta, Peugeot 458, este é um 2.0, é um 2012, ele é completão, está bem calçado de pneus, por R$ 33,900, apenas R$ 33,900, agora olha só este EcoSport Freestyle, esta é uma 2012, ele é completa, está com o GNV 5ª geração, é economia para o seu bolso, por R$ 34,900, apenas R$ 34,900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este telefone, mas liga agora, este telefone é também o whatsapp da loja, pode mandar mensagem agora, não perde a oportunidade, pois automóveis binário, atende todo o estado catarinense, com as melhores ofertas, porque compra em grande quantidade e consegue oferecer a você a melhor negociação! Mais uma super oferta, Citroën C4, este é um câmbio automático completo 2011, com ar digital, por R$ 25,900, apenas R$ 25,900, agora para fechar as ofertas do automóveis binário, que atende todo o estado catarinense, Nós preparamos para você, este Ford Focus 2.0 modelo RET, ele é completão, o ano dele é 2009, por apenas R$ 28,900, eu disse, só R$ 28,900, e além destas ofertas alemão, tem muito mais aqui no pátio da loja, que atende todo o estado! Com certeza Fábio, tem muito mais ofertas no pátio, para os nossos clientes, não esquece nosso whatsapp 3278000! Muito bem, manda mensagem agora, e vem fechar um grande negócio, aqui no automóveis binário, programa Carro Bem 10, volta aqui no SBT, no próximo sábado, agora das 10, às 10h30, nós estamos aqui, com as melhores lojas, e ofertas incríveis, esperando por você!